Dois homicídios foram registrados em Manhoaçu em um intervalo de oito horas. O primeiro caso foi no bairro Santa Luzia. Um rapaz de 19 anos foi morto a tiros. Já o segundo aconteceu no Santa Terezinha. Um homem de 43 anos foi assassinado dentro de casa com 10 tiros. O repórter Miguel Brás está chegando com os detalhes dos dois crimes. Boa noite, Miguel. Ei, Camila, boa noite para você e para todos de casa que nos assistem. A polícia militar ainda segue trabalhando para identificar a autoria desses dois homicídios registrados entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. O primeiro crime registrado no bairro Santa Luzia teve como vítima Pedro Henrique Bernardo da Silva, de 19 anos. Ele foi morto com três tiros após ser surpreendido por duas pessoas que chegaram em uma motocicleta. O jovem chegou a ser socorrido para um hospital da cidade, mas morreu ao dar entrada na unidade. Com ele, a polícia encontrou 132 pedras de craque e 207 reais em dinheiro. O segundo crime registrado no bairro Santa Terezinha teve como vítima Reginaldo Gomes Lanes, de 43 anos, executado com 10 tiros após uma dupla que também chegou em uma motocicleta invadir a casa dele. De acordo com a PM, uma testemunha contou que o homem teria roubado um aparelho televisor e que essa pode ter sido a causa para o crime. A polícia civil realizou os trabalhos de perícia e recolheu projéteis e cápsulas, projéteis e estojos de calibre 9 milímetros. O corpo foi encaminhado para o IML. O tenente da polícia militar, Douglas Ramon, conta mais detalhes. Vamos acompanhar. O corpo militar registrou dois homicídios, sendo um por volta das 20 horas, lá na rua Esperança, no bairro Santa Luzia. A vítima, de 19 anos, estava transitando pela rua quando foi surpreendida por dois indivíduos que efetuaram disparos de arma de fogo. Ela foi socorrida, contudo, ela entrou em óbito durante a madrugada. Já a segunda situação ocorreu por volta das 2 horas, no bairro Santa Terezinha, sendo a vítima surpreendida na residência da testemunha por dois indivíduos que efetuaram disparos de arma de fogo contra ela. Ela já entrou em óbito no local. A polícia militar, no momento, está realizando ainda diligências na tentativa de identificar esses autores do fato. Sobre esse primeiro fato ocorrido no bairro Santa Luzia, A vítima já tinha sofrido busca e apreensão na sua residência, ainda esse mês, no dia 3, por parte da polícia militar. Na ocasião, lá foi localizado cocaína na sua residência. Já o segundo fato, uma ação preventiva, a polícia militar já tinha realizado diversas diligências e ações voltadas para que esse crime fosse evitado. Essa vítima já tinha sido visitada várias vezes pela polícia militar e ele já tinha sido orientado. Isso porque o seu irmão foi assassinado no início do ano no mesmo bairro, no bairro Santa Terezinha. Então, a polícia militar, visando desarticular e evitar prevenir esse crime, a polícia militar realizou várias diligências e, no primeiro momento, ele tinha mudado para a cidade de Muriaé e, posteriormente, retornou para Mãe Maçu e estaria morando no bairro Santa Luzia, contudo, ainda frequentando o bairro Santa Terezinha. Qualquer informação que leve à autoria dos assassinatos pode ser repassada pelos telefones 181 e 190. Camila. Obrigada pelas informações, Miguel. Daqui a pouco você volta. Obrigada. Obrigada.